Boa noite. O blog do Chicão Sumavila entrevista hoje o Aloysio França, o popular cabeça branca, que irá concorrer a uma vaga como conselheiro tutelar de Pinhais nas eleições de dia 4 de outubro próximo. Aloysio, por que você decidiu ser candidato ao conselho tutelar de Pinhais? Bom, eu sou Aloysio França, tenho 51 anos, sou casado, pai, tenho um filho aí, estou em Pinhais há mais de 27 anos, quero ser conselheiro tutelar por vários motivos. Primeiro, porque sou pai, acredito que a base da criança está na família. Penso não ser só o suficiente e gostar de criança. É preciso fazer algo por elas, defendê-las e ajudá-las para que sejam adultos sadios e tenham uma vida melhor. Ok. E se você for eleito, como será a sua atuação? O que você pretende realizar no conselho tutelar? Se eleito for, quero trabalhar em equipe com os outros colegas, pelo resgate de valores nas famílias, com dignidade, obedecendo as leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero atuar junto às famílias, com a sociedade, pelo futuro de nossas crianças. Se não cuidarmos de nossas crianças hoje, como serão adultos de amanhã, peço a população que me dê essa oportunidade, pois farei o melhor possível pelas meninas, os meninos do município. E já quero agradeço aqui e peço o seu voto de confiança no dia 4 de outubro para a conselheira tutelar de Pinhais. Vote Aloysio França, o Cabeça Branca, número 88. Aloysio, e como que já saíram as cédulas? Gostei alguma informação? Qual a ordem da cédula? Que ordem você estaria na cédula? Então, Chicão, houve aí uma inscrição de 13 candidatos, onde 4 não foram habilitados e houve 2 de existência. Então, nós vamos concorrer aí em 7. Então, acredito aí, por meu nome aí, começar com a letra A aí, e ter uma outra conselheira aí, que também começa, mais duas conselheiras aí, que começam também com a letra A, mas eu acredito que seria o segundo na cédula de votação com o nome Aloysio França, ou Cabeça Branca, 88. Nessa disputa do dia 4, já vão estar presentes também 4 ou 5 conselheiros atuais. Você acha que pelo trabalho que eles vêm fazendo, eles levam uma vantagem, ou essa é uma eleição igual para todos os candidatos? Com certeza eles levam uma grande vantagem, por já serem também, ter já aprovação popular. Foram eleitos aí na eleição passada, com mandato de 2 anos, eles não vão conseguir cumprir exatamente os 2 anos, para uma outra situação que aconteceu aí, agora com mandato de 4 anos aí, eles vêm já com um passo à frente aí. Eu digo assim, não só os 5, né? Os 6, porque hoje a suplência desses 5 aí, ela também é fortíssima e tira aí do pessoal, e férias aí no ano. E você tem esperança, você está bastante entusiasmado, como que caindo a tua campanha? Olha, graças aos amigos aí, a minha família aí, aos outros colegas aí, eu tenho sim, né, estou bem animadão aí, tenho grandes chances aí de conseguir uma vaga aí, para ser conselheiro e tutelar de Pinhas. Ok, Aluísio França, o blog do Chicão Suma Vila agradece a oportunidade da entrevista, e deseja a todos os candidatos a melhor sorte possível, e que ganhem aqueles que trabalharem mais, né, e isto não quer dizer também que aqueles que não se elegerem, é porque não trabalharam, mas a eleição é si mesmo, ou você ganha ou você perde, empate não existe. Verdade, Chicão, verdade. E aproveitando aqui, né, o seu blog aqui, quero, né, reforçar aqui o, né, o pedido de um voto de confiança aí no dia 4 de outubro, para conselheiro e tutelar de Pinhas, vote Aluísio França ou Cabeça Branca, número 88. Quero também lembrar aqui, Chicão, se você me permite, porque serão somente 13 locais de votação a toda Pinhas. Então, serão aí, com exceção do Caique na Maria Antuneta, os outros locais, eles serão todos colégios municipais. Ok. Eu agradeço muito, sucesso para você e para todos que vão concorrer novamente. Um grande abraço, boa noite. Obrigado, Chicão, por fazer parte aí do seu blog.